Então, aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Para a seção transversal abaixo, calcular a localização do centro de gravidade e os momentos de inércia em torno dos eixos X e Y que passam pelo CG. Então, vamos começar aí calculando o CG. E para calcular o CG, eu preciso definir onde é que estão passando os meus eixos X e Y, que eu vou tomar como referência. Então, eu vou colocar o eixo X passando aqui embaixo. Essa é a minha figura. Então, aqui está o meu eixo X. E, por conveniência, eu estou vendo aí que eu tenho um eixo de simetria nessa minha figura. Então, eu vou passar o meu eixo Y justamente aqui por esse eixo de simetria. Isso já vai facilitar muita coisa para a gente. Vocês vão ver já já. Então, aqui está o meu eixo Y. Então, o eixo X e o eixo Y estão aí definidos. Definidos os eixos X e Y, deixa eu fazer aqui a divisão das figuras agora. Eu vou considerar que esse retângulo aqui de baixo vai ser a minha figura 1. Vou chamar isso daqui de figura 1. Esse outro daqui vai ser a minha figura 2. E essa circunferência aqui em cima vai ser a minha figura 3. Então, tem a divisão da minha figura 1, figura 2 e figura 3. Então, eu criei uma tabelinha aqui para resumir também os meus cálculos. Eu acho que fica mais organizado. Então, tem aqui figura 1, figura 2 e figura 3. A gente sabe que o cálculo do CG, o XCG, vai ser igual ao somatório de X e Y dividido pela área total, que é o somatório de Y e Y, né? E que o YCG é o somatório de Y e Y dividido pela área total. Mais uma vez, o somatório de Y. Então, aqui eu já coloquei também uma linha para trabalhar com somatório. Então, eu vou calcular as áreas, depois eu calculo o somatório de X e Y e eu já coloco ali o valor, né? Para calcular. Então, para a figura 1. Aliás, né? Como eu vou calcular aqui também uma indenécia, os valores de uma indenécia, geralmente eles são muito altos, né? Aí, só para ficar uns números mais apresentáveis, eu vou trabalhar essas dimensões aqui. Em vez de milímetro, eu vou trabalhar em centímetro. Eu acho que fica melhor. Então, aqui eu tenho 30 milímetros. São 3 centímetros, né? 130 milímetros, 18 centímetros. Aqui eu tenho 1 centímetro, 1 centímetro também. 5 centímetros e 5 centímetros. Se eu quiser trabalhar em milímetros, tudo bem, né? Só porque eu estou esperando aqui ter umas respostas mais bonitinhas, né? Os números mais apresentáveis. Então, a figura 1 tem base 10 e altura 1. Então, a área da figura 1 é igual a 10, né? A área do retângulo 10. Figura 2 tem base 1 e altura 18. Então, a área da figura 2 é igual a 18. Figura 3 é uma circunferência, né? A área do círculo é πr², né? Eu não tenho as contas, vou fazer algumas aqui com vocês, tá? Então, eu tenho aqui π, o raio é 3, πr². Então, a área é igual a 28, 27. E o somatório das áreas, 28, 27, mais 10, mais 18. 56, 27. Vamos lá, definição agora dos coordenados individuais, né? Como eu coloquei o meu eixo y já cortando aqui o eixo de simetria, observem aqui que para a figura 1, né? O cg vai estar exatamente no meio. E exatamente no meio, a coordenada do x é igual a 0, né? Então, o meu x da figura 1 é igual a 0. Figura 2 também é um retângulo. O cg também está exatamente no meio. E também está sendo cortado aí pelo eixo y. Então, indica que o meu x também vai ser igual a 0. Então, x da figura 2 também é igual a 0. Figura 3, olha só, né? Também deu aqui exatamente no meio. O cg da circunferência também é exatamente no meio. E também eu tenho, para esse caso aqui, que o meu x também vai ser igual a 0. Então, eu tenho notificado aqui as coordenadas x. Em relação ao eixo y, eu tenho aqui para a figura 1. O cg está exatamente no meio. Como eu tenho 1 cm de altura, então, o meu y da figura 1 vai ser igual à metade de 1. Para a figura 2, ou seja, como ele está aqui no meio, em relação aqui ao eixo y, a metade de 18 é 9, né? Só que a minha referência está lá embaixo. Então, eu vou ter 9, que é a metade de 18, mais esse 1 aqui, que é a distância até chegar lá na origem do eixo y. Então, 9 mais 1. Eu tenho que o meu y aqui vai ser igual a 10. Vou colocar 10, vou colocar 0. E para a figura 3, eu teria aqui a cota do meu sinigravidade. 1 cm mais 18, 19, mais 3 aqui, né? Então, seria igual a 22. Vamos definir quem são as coordenadas de cada um dos meus elementos. Então, eu tenho aqui x e y e vou pegar essa coluna e multiplicar por essa. Então, aqui eu tenho 10 vezes 0. Isso aqui vai dar 0, né? 18 vezes 0 também é 0. 28 e 27 vezes 0 também é 0. De modo que esse somatório de x e y vai ser igual a 0, né? Então, como já era esperado aí, né? A própria figura identifica. Sempre que eu tiver uma simetria, eu já sei que o meu x e y está passando por esse eixo. Então, somatório de x e y, 0. Dividido pela área total, não vou nem me dar o trabalho de escrever, viu? A área total foi 56 e 27. O que importa aqui é que o meu x e y foi igual a 0. y e y, somatório de y e y, dividido pela área total. Então, y e y. y vezes área, né? Então, 10 vezes 0,5. Aqui eu tenho 5. 18 vezes 10. Aqui eu tenho 18. E 28 e 27 vezes 22. Isso aqui é igual a 622,04. Somatório de y e aí, 5 mais... Eu escrevi 18 aqui, mas 180, né? 5 mais 180 mais 622,04. Isso aqui é igual a 807,04. Então, o meu y, cg, somatório de y e aí, 807,04. Dividindo aí pela área total, 56 e 27. Então, a localização do y, cg, vai ser igual aqui a 14,34 centímetro. Centímetro, no caso, que eu estou trabalhando de centímetro, né? Então, daí eu já tenho a localização do cg em relação ao eixo x e do cg também em relação ao eixo y. Calculado aí o cg, né? A gente pode agora calcular a inércia. E aí, para calcular a inércia, eu tenho aqui a inércia em x. Figuras compostas, né? Eu tenho que utilizar aqui o teorema dos paralelos. Então, vai ser o somatório das inércias em x, de cada figura individualmente, né? Mais a área vezes distância em y ao quadrado. Do mesmo jeito, a inércia em relação ao eixo y vai ser igual ao somatório das inércias em y, para cada figura individualmente, mais a área vezes dx ao quadrado. Também esse somatório aqui eu vou fazer utilizando a tabela. De novo, eu visualizei que ficaria mais organizado, né? Então, eu tenho aqui, basicamente, dois retângulos e uma circunferência, né? Aí, vale lembrar que o cg do retângulo é igual a base vezes altura ao cubo, dividido por 12, né? A de v, quem é base e quem é altura, quando a gente estiver analisando. E a inércia da circunferência é πr⁴ sobre 4. Então, eu tenho aqui uma inércia da figura 1. Eu tenho base vezes altura ao cubo, dividido por 12. A base é 10. Então, 10 vezes 1 ao cubo, dividido por 12. Então, isso daqui dá igual a 0,833. Figura 2. A base é 1 e a altura é 18. Então, base vezes altura ao cubo, sobre 12. Isso aqui é igual a 486. Figura 3 circunferência, né? Eu tenho aqui πr⁴, 3⁴, dividido por 4, 63,62. Somando aí todos esses termos. Isso aqui é igual a 550,45. Aliás, eu escrevi a unidade aqui. Eu esqueci de escrever a unidade na tabela também. Então, eu vou colocar aqui a área. Esses valores estão em centímetro quadrado. x e centímetro, y e centímetro, x e aí. Isso aqui é centímetro cúbico. Aqui também é a mesma coisa. Aumenta nessa em x. Centímetros a quarta, dy. Centímetro, ady. A de y ao quadrado. Centímetros a quarta. Centímetros a quarta. Centímetro e centímetros a quarta. Pronto. Agora está mais bonito. Então, eu já tenho o somatório do nome de inércia. E aí, vamos calcular essa segunda parcela agora. Que é a área vezes a distância em y ao quadrado. A distância em y. Eu vou pegar agora o y de cada figura, né? E descontar do y. que a gente calculou. No caso, seria o y individual até o y da figura total. Então, para a figura 1, o y foi 1,5. E da minha figura toda foi 14,34. Então, 14,34 menos 1,5. Que eu tenho 13,84. Seria a distância do CG da figura 1. Que está aqui embaixo, né? Até o CG da figura total, né? A figura 2, o CG foi... 10. Ainda toda foi 14,34. Então, aqui eu tenho 4,34, né? A distância de um para o outro. Figura 3. A gente encontrou 22. 22 menos 14,34. Isso aqui é igual a 7,66. Então, eu já tenho aqui o dy. Esses termos aqui, né? A área vezes distância y². Eu vou pegar agora. E aí eu tenho... A área foi 10. Então, eu tenho 10 vezes distância y². 3,84 ao quadrado. 3,84 ao quadrado. Isso daqui é igual a 1.915,76. A mesma coisa aqui. Eu tenho agora 18 vezes 4,34 ao quadrado. Isso daqui é igual a 339,21. Esse outro, 28,27. Vezes 7,66 ao quadrado. Isso daqui é igual a 1.658,54. E a soma desses três aqui, né? 1.915 mais 3.39 mais 1.158. Isso daqui é igual a 3.913,51. Então, daí aqui eu já posso dizer que a minha inércia em x Que é igual, né? O somatório das inércias individuais Deu aqui 550,45 Mais, né? O somatório de área vezes distância y². Então, mais 3.913,51. Então, minha inércia em x Vai ser igual a 4.463,96 centímetros a quarta. Inércia em x Vamos para a inércia em y agora. Inércia em y figura 1. Então, retângulo, né? Base e altura ao cubo dividido por 12. Só que em relação ao eixo y Quem está fazendo as vezes da base agora É 1, né? Então, eu tenho base igual a 1 E altura igual a 10. Então, eu tenho Base é 1 vezes altura ao cubo Dividido por 12. Então, aqui eu tenho 83,33. Figura 2 A base ficou igual a 18 agora, né? Então, base vezes altura Que no caso agora é 1, né? A altura ao cubo dividido por 12. Isso aqui é igual a 1,5. E figura 3 É a mesma coisa, né? Pi a 4 sobre 4 Então, daqui de novo eu vou ter o mesmo 63,62 Que a gente encontrou anteriormente. Então, somando isso aí tudo Eu encontro que vai ser igual a 148,45 centímetros a quarta. Distância em x É a distância que eu tenho no eixo x, né? De cada figura individualmente Até a minha figura completa. A minha figura completa O x foi igual a 0 Figura 1 também foi igual a 0 Então, isso aqui é 0, né? Figura 2 também foi 0 De chance de 0 para 0 é 0 Mesma coisa aqui para a figura 3, né? Então, dx ao quadrado Então, dx foi tudo igual a 0 Então, esses termos aqui também vão ser todos iguais a 0, né? Já que dx ao quadrado vai ser tudo 0 Multiplicado pela área não importa o valor da área. Então, meu homem de inésia em relação ao eixo y 148,45 Teria mais esse termo aqui Mas como ele já foi igual a 0 Já vou fechar aqui Que meu homem de inésia em relação ao eixo y 148,45 centímetros a quarta Então, para essa figura aí Localização do cg Em relação aos eixos que eu atribuí, né? xcg igual a 0 Ycg 1434 Homem de inésia em relação ao eixo x 4.463,96 centímetros a quarta E o homem de inésia em relação ao eixo y 148,45 centímetros a quarta Pronto, é isso aí O homem de inésia em relação ao eixo e ao eixo x